Lágrimas rolaram no rosto da tua coroa Esperando pra tu cantar a boa Suplicando pra Deus te tirar dessa vida louca Foram várias orações de madrugada Breu na quebrada, o tráfico na calada Quando o menorzinho só queria apertar braba Escutar uns fã que anda com a cara fechada Não sabia que poderia cair na cilada Porque essa merda me chama Ao mesmo tempo ela me engana No veneno oprimido pelos cana Poucos vão me visitar na tranca Mas não vou perder minha fé Eu sei que logo menos vou sair Pai, suplico, me tire daqui Eu sei que você tem um plano na minha vida Tô querendo ver minha de fé Quero ver o meu menor crescer Peço que as coisas boas vem Saudade aqui da mostra, hein? Só pelo radinho pra trocar uma palavra Tem dias que não deixam passar carta Ainda mantenho a fé blindada Ciente, logo menos ele canta Só pelo radinho pra trocar uma palavra Tem dias que não deixam passar carta Ainda mantenho a fé blindada Ciente, logo menos ele canta Minha liberdade eu não troco por nada Até contra a maré eu tive que nadar Tive que me perder pra hoje me encontrar Sei que minha família tá me esperar Minha liberdade eu não troco por nada Até contra a maré eu tive que nadar Tive que me perder pra hoje me encontrar Esse é mais um relato de um menor do Paraná Salve Lucas, firmeza fiote Como é que tá esse mundão aí? Primeiramente satisfação poder ouvir a voz do mano Já faz uns dias que nós não se fala Acabamos perdendo os progressos Sem falar dos funcionários que tão se pesando aí pra pagar as cartas pra dentro Mas a caminhada foi a seguinte Devido a pandemia A gente pulou na bala em cima das higienizações das blindadas E eu não sei se por veneno ou por preguiça Mas os guardas tão deixando o barato azedar pro lado de fora E querendo ou não os presos tão tudo com fome Acaba comendo a marmita assim mesmo A minha mina tá lá na feminina lá Os cara falou que a nova lei não permite A detenta visitar o detento Mas eu também não quero pesar a sua não, mano E eu vou ser breve, mano Querendo ou não eu só tenho dez minutos A cadeia tá lotada Tem vários maluqueiros aí pra falar com a família E do mais eu só tenho a agradecer, mano O agasalho aí chegou até mim Já salvou de grande estilo Os guardas falou que foi a mãe que mandou Dá um abraço bem forte na mãe, mano E a fita é o seguinte, Tripp Nenhum daqueles versos que cê cantou vai ser em vão E cê tá ligado de qual que eu tô falando É aquela com nocivo Forte abraço, parceiro Só pelo radinho pra trocar uma palavra Tem dias que não deixam passar carta Ainda mantenho a fé blindada Ciente, logo o Meno Lili canta Só pelo radinho pra trocar uma palavra Tem dias que não deixam passar carta Ainda mantenho a fé blindada Ciente, logo o Meno Lili canta Tem dias que não deixam passar 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 O que é isso?